Fala galera, sejam todos aí mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui sete jogos, tá bom? Pra gente tá fazendo aqui uma breve análise e mandar os palpites dos melhores mercados para a quarta-feira, dia 23 aí de março de 2022. Desde já vou pedir a você que já deixa teu like aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, vou pedir também a você pra você já se inscrever, deixar teu like aí, ativar também todas as notificações. Se puder também deixar um feedback abaixo aí no vídeo, vou agradecer bastante, beleza? Galera, é sempre bom aqui estar ressaltando pra vocês. Que sempre aí no final do vídeo a gente deixa bilhete, mas é pra você fazer de forma recreativa. O intuito aqui do canal é mandar os palpites dos melhores mercados e assim você fazer apostas simples. Como eu falei galera, essa semana é uma semana de data FIFA, então tá muito complicado da gente estar analisando jogos e tá mandando palpites pra vocês porque não tem jogos, beleza? Com padrões aqui, principalmente nos mercados que a gente manda aqui palpites pra vocês, que é no mercado de ambas, também um mercado de mais de dois gols e meios. Esses mercados muita gente tá lucrando, tem muita gente aí sempre mandando feedback, graças a Deus vem dando certo. Então galera, esse dia, beleza? Que esses dias até o sábado a gente vai deixar apenas palpites desses jogos aqui que a gente deixar aí os palpites, galera. Se você quiser fazer uma dupla, beleza? De cada mercado, pegar o mercado que a gente mandou aqui desse jogo e fazer uma dupla com outro mercado que a gente deixou aqui desse jogo, beleza? Fica aí também ao seu critério, beleza? Então desde já, vou pedir também a você pra você operar com stake reduzida. No sabadão a gente volta aí à normalidade, beleza? Deixando aí pra vocês os palpites dos melhores mercados pra você que gosta aí do nosso trabalho, beleza? Então galera, sem mais delano, já vou pedir a você que já deixe o like, já se inscreva aí também no canal. E galera, nosso primeiro jogo a gente vai aqui para a liga aqui da Ostara, o jogo vai aí pela 13ª rodada. É um jogo atrasado, tá galera? Temos aqui Melbourne e Victor enfrentando a equipe do West Unity. Como vocês observam aí, o time da casa é favorito. Na classificação geral, é o time aí visitante, o West Unity, que tá na 2ª posição com 33 pontos. O time aqui do Melbourne, Victor, vem aí na 6ª posição com 23 pontos. Bem galera, como vocês podem observar, galera, os 4 últimos confrontos aí do time da casa, a gente assistiu pelo menos um gol e meio e assistiu também o mercado de ambas, tá bom? Já os jogos aqui, os 3 últimos jogos aí também do West Unity, galera, é um time que só no marco, nas 3 últimas partidas, só no marcou aí contra o Sydney Futebol Clube, tá galera? Então, nossa primeira opção aqui de palpite para esse jogo, galera, a gente vai deixar aqui o mais de 2 gols e meio, tá bom? Esse jogo, galera, eu acredito também que a gente assista aqui no primeiro tempo, mais de 0.5 gols aí no primeiro tempo, beleza? O DDS vai ganhar acima de 1.50, você pode estar fazendo aí as suas operações, tá galera? E um pouco mais arriscado esse jogo também, a gente vai deixar o palpite aí para ambas as equipes também estariam marcando. Para você que quer arriscar um pouco mais, eu acredito que essa ODD aqui para o time da casa estar vencendo, é um ODD top, beleza? Mas uma coisa que eu falo sempre, galera, é ultimamente, tá galera? A pessoa que quer ganhar dinheiro não aposta, beleza? Em favorito e nem favorito com empate, anula aposta, beleza? Então, os melhores mercados são esses mercados aqui que eu estou deixando todos os dias palpites aqui para vocês, beleza? Então, já deixa teu like e vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, galera, é outro jogo aqui bem legal que eu separei para vocês, tá? É um jogo também que estava atrasado, jogo válido aí pela sexta rodada, tá? Da A League, lá da Austrália, Brisbane, enfrentando a equipe aí do Melbourne City. Como vocês observam aqui, o time aí do Melbourne City é um pouco favorito para estar vencendo esse confronto, tá galera? Na classificação geral, o time visitante é o primeiro colocado aí com 34 pontos. O time da casa é o décimo primeiro com 17 pontos, tá galera? Os últimos jogos, galera, aí, pegando aqui os três últimos jogos aí do time da casa, ele conseguiu marcar pelo menos um gol, tanto jogando fora da sua casa como dentro aí da sua casa, beleza? Já o time aqui, galera, do Melbourne City, como vocês observam aí, as três últimas partidas a gente assistiu também mais de um gol e meio e assistiu um gol aí do time do Melbourne City, beleza? Então, esse jogo, galera, eu acredito que a melhor opção aqui de mercado vai ser aí no mercado mais de um gol e meio, a beleza, para ganhar acima de 1.50, a gente vai tentar buscar, beleza? Esse mais de um gol e meio nessa partida. E galera, esse jogo aqui, apesar da equipe aqui do Melbourne City ser favorito, eu acredito também que esse jogo seja um jogo bom para a gente tentar buscar aí o mercado de ambas marcas e quem quiser arriscar um pouco mais também, o mais de dois gols e meios é um investimento válido aí para esse confronto, beleza? Desde já, peço a você que já deixa o like, já se inscreva também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, a gente vai lá agora para a Liga 1, lá da Agéria, tá? Eu separei esse jogo aqui do MC Alge, beleza, galera? Como vocês observam, esse confronto aqui é um confronto direto, tá? O time aqui da casa é o atual líder com 42 pontos e 2 pontos a menos na segunda posição. Vem o time aqui do MC Alge. Galera, as últimas partidas, galera, como vocês observam aí do time da casa, nas últimas 5 últimas partidas ele venceu todas. E aqui também, galera, os últimos 5 últimos jogos aí do MC Alge, como vocês observam, apenas no último jogo aí ele não marcou gols, beleza? Mas era um time que vinha aí de 4 vitórias consecutivas, tá bom? E empatou, né, o último jogo aí de 0 a 0. Galera, esse jogo, eu acredito que seja um jogo, principalmente para a gente buscar aqui o mais de 1 gol e meio, o dedo se paga acima de 1.50, a gente vai deixar o palpite para passar uma partida com mais de 1 gol e meio. Um pouco arriscado, galera, esse jogo também cabe aqui, o ambas marcam, beleza? Para quem gosta aí de estar buscando gols no primeiro tempo, o dedo se partindo acima de 1.50, você pode também estar fazendo as suas operações, beleza? Já deixa teu like, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora a gente vai aqui para a Liga de Acesso, beleza? É a segunda divisão aí da Suíça, Sion 2, enfrentando a equipe do Bavois. Galera, esse jogo, como vocês observam, esse time aí do Sion é um time que pega muitos gols e também faz, beleza? Da mesma forma aqui, esse time aí visitante, tá bom? É um time que pega bastante gols e também faz, beleza? Então, na classificação geral, vocês observam aqui que o time aí do Sion é o último colocado, tá? Tá aí na décima sexta com 16 pontos. O time visitante vem aí na décima com 28 pontos, tá, galera? Então, galera, o melhor mercado que a gente vai deixar aqui para esse confronto vai ser no mercado mais de dois gols e meios, beleza? Olha, o dedo se pagando acima de 1.50, a gente vai buscar aqui também o mais de um gol e meio e um pouco mais arriscado a nossa terceira opção vai ser aí no mercado de ambas as equipes também para estar marcando aí nesse jogo, beleza? Já deixa teu like, já se inscreve aí no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora a gente vai aqui para a primeira ala da Colômbia, beleza? Jogo válido aí pela décima segunda rodada, Cortulua enfrentando a equipe do Evigardo. É um confronto bem equilibrado, tá, galera? Esses jogos aqui, galera, da Colômbia são jogos bons, beleza? Como vocês observam na classificação geral, a equipe aí visitante está na sexta colocação com 18 pontos, beleza? O time da casa vem na décima terceira com 15, tá, galera? Analisando aqui, galera, como vocês podem observar, as últimas três últimas partidas aí desse time da casa é um time que marcou pelo menos um gol, beleza? Nos seus últimos três últimos confrontos. Já o time aqui do Evigardo, olha só, as últimas três últimas partidas dele, ele pegou em praticamente todas e marcou pelo menos um golzinho, beleza? Então, nossa primeira opção aqui de mercado vai ser no mercado aí mais de um gol e meio, a DDS pagando acima de 1.50, você pode estar fazendo as suas operações. Um pouco arriscado, galera, esse jogo, por a equipe aqui do Evigardo, está jogando fora de casa, esse jogo também a gente vai deixar o palpite aí para ambas as equipes também estarem marcando, beleza? Então, peço a você que já deixa o like, já se inscreve aí no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo a gente continua aqui, está na abertura, a primeira aula lá da Colômbia, o jogo válido aí pela décima segunda rodada, Laquidade enfrentando a equipe do Petroleira. É um confronto aqui com o time da casa é favorito, tá, galera? Na classificação geral, o time aí do Petroleira, que aparece aí na oitava colocação com 16 pontos, tá, galera? O time aí da casa vem na décima quarta com 14 pontos. Galera, as últimas partidas do time da casa, como vocês observam aí, nas últimas três últimas ele pegou gol em praticamente todos. Já o time aqui, galera, do Petroleira também, partidas deles aí, a gente costuma assistir bastante gols e também assiste o mercado de ambas, beleza? Então, nossa melhor opção aqui para esse jogo também vai ser no mercado mais de um gol e meio, o DDS pagando acima de 1.50, você pode estar fazendo as suas operações. E, pessoal, esse jogo eu também vou deixar o palpite aí para ambas as equipes também estarem marcando aí nessa partida, beleza? Desde já, como eu falei no início do vídeo, essa semana é uma semana muito complicada para a gente estar deixando palpites para vocês, beleza, galera? Então, são jogos sem padrões, então o que a gente vai deixar mesmo aqui são palpites. No sábado a gente volta aí à normalidade, beleza? Com os melhores jogos, com as melhores dicas, beleza? E com os palpites também dos melhores mercados para vocês fazerem as suas operações, beleza? Então, já deixa o like, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo e último jogo, galera, eu separei esse jogo aqui também pela primeira A aqui da Colômbia, tá? Independente aí, Medeirinho, enfrentando a equipe do Milionários. É um confronto, galera, muito equilibrado, tá? Na classificação geral, como vocês podem observar, o time visitante está na primeira colocação com 26 pontos, tá? Já o time aí da casa aparece aqui na quinta com 18 pontos. Galera, esse jogo, no meu ponto de vista, é um dos melhores jogos aí, inclusive, da semana, beleza? Esse jogo, galera, como vocês observam, as últimas partidas aí do Independente Medeirinho, as últimas, três últimas partidas dele aí, a gente assistiu pelo menos dois gols e meios por confronto, beleza? E assistiu também o mercado de ambas, tá? Já os últimos jogos aqui do Milionários, galera, ele só não marcou gol, tá, galera? Contra o Fluminense, beleza? Então, esse jogo, a gente vai deixar aqui a melhor opção aqui de mercado, vai ser no mercado mais de dois gols e meios. Tá pagando muito bem, um pouco mais arriscado, a gente vai deixar o palpite aí também pra ambas as equipes também estarem marcando. Desde já, eu peço a você aqui, deixa teu like, já se inscreva aí no canal. Vou deixar aí agora com vocês o bilhete pronto. Um abraço a todos, ótimos greens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho